Olá, tudo bem? Eu sou Paulinho de Jesus, eu sou proprietário do Factotum Studio. O Factotum Studio é especializado em gastronomia, produtos e retratos corporativos. Eu fotografo desde moleque, desde muito criança, adorei fotografar. Mas eu só comecei a trabalhar profissionalmente com fotografia com 40 anos, ou seja, 12 anos atrás. Antes da fotografia, trabalhei como locutor de rádio, locutor publicitário, trabalhei alguns anos aqui em São Paulo como voz padrão da Rádio Eldorado. A minha formação é de ator, trabalhei muitos anos como ator, viajei o Brasil inteiro. E nessas viagens, a câmera sempre foi a minha companheira, tanto para registrar as paisagens que nós temos aqui no Brasil, que são belíssimas, de norte a sul. Também a câmera servia para registrar uma das minhas grandes paixões, que é a culinária. Uma coisa que eu acho interessante em relação à fotografia é que todo mundo virou, de certa maneira, produtor de imagens. Todo mundo começou a ter acesso à produção de imagens através dos celulares, que a cada geração vão ficando melhores e melhores e melhores. Alguns a gente consegue até... Dá até para fazer uma campanha com alguns celulares, devido à grande qualidade de fotometria desses celulares. Quando ele vai fazer o cardápio dele, quando ele vai fazer o site, quando ele vai fazer algum material de divulgação mais perene, ele vai perceber que só o celular não resolve. A partir do momento que você vai... A partir do momento que você vai imprimir aquilo, você precisa ter o material com mais consistência, que funcione melhor. Então, assim, eu acho importante que as pessoas que estão lá, que podem contratar o meu serviço, elas entendam também o que é você capturar bem uma imagem. Isso vai dar parâmetro para ela saber quando me chamar e quando ela pode fazer o trabalho dela. Eu acho isso extremamente saudável. Eu vou mostrar um pouquinho de imagens que eu produzi em restaurantes fazendo uso de técnicas de fotografia de estúdio, ou seja, usando flash, rebatedores e tudo, mas também usando a iluminação natural do lugar. Eu vou mostrar algumas fotos, eu vou mostrar o que é com luz natural e flash, o que é só luz natural e o que é a luz totalmente artificial, mas simulando aspecto de uma iluminação natural. Então, eu vou compartilhar junto as fotos aqui do meu site. Deixa eu colocar uma foto aqui que diz exatamente isso que eu estou falando. Essa foto é de um restaurante ali no aeroporto de Congonhas, chama Noar, o restaurante. Esse prato é uma paleta de cordeiro, um cordeiro que ficou cozinhando no sous vide durante 16 horas, então é muito macio. E aqui eu tenho um pouco de luz de flash para mostrar o alimento pela frente. E a luz de trás vem de uma grande janela, essa luz que consegue desenhar na carne alguma textura, que dá uma saturada em alguns momentos de iluminação. Essas saturadas, essa parte que fica a luz um pouquinho mais estourada, esse tipo de efeito dá volume para o prato, dá uma ideia de profundidade também do prato. Então, uma coisa que poderia, em alguns casos, se você destourar demais, é um defeito. Aqui ainda é um efeito, porque está sendo utilizada de uma maneira controlada. Então, aqui você tem a informação também, essa luz de fora é uma luz mais azuladinha um pouco, porque é uma luz do dia, natural. E na comida você percebe um amareladinho, que vem um pouco da luz da sala, do ambiente, da iluminação artificial do ambiente. Você controlar, aqui eu estou controlando três tipos de luz, a luz natural, a luz do ambiente e a luz do flash. Então, são várias informações para lhe dar aí. Isso aqui já foi feito totalmente com luz artificial, tudo flash. Essa foto foi feita por um livro de receitas. Então, a gente vê aquilo que eu falei da luz um pouquinho mais estourada, ali atrás, vindo por detrás do prato. Eu coloquei um flash com uma sombrinha brilhante, um rebatedor, uma sombrinha aqui, um rebatedor brilhante, para dar uma estouradinha e trazer essa ideia da luz de janela. E, do lado direito, eu coloquei um flash, só que esse com um modificador de luz, um difusor de luz, para deixar a luz mais suave, iluminar de uma maneira gentil essa parte aqui desse recipiente e trazer outras informações, da mandioquinha, da cenoura, do feijão branco. Aqui eu usei duas fontes de luz, duas fontes artificiais, uma simulando uma entrada de luz de janela e outra para preencher a parte da frente da foto. Falando de quem está começando um novo negócio, seja pela primeira vez, ou alguém que já trabalha no ramo de alimentação, mas está abrindo um novo negócio e não quer cometer, por exemplo, erros na divulgação que já cometeu antes, enfim, que queira ter uma divulgação através de imagens mais efetiva, o que eu poderia falar assim, quando ela não tiver recursos para contratar um profissional para fotografar, é tomar cuidado com alguns aspectos na hora de fazer as imagens. Prefira, na maioria das vezes, luz natural. Você conseguir um lugar dentro do seu salão ou onde quer que seja, dentro da cozinha mesmo, se você tiver uma boa janela e você consiga uma fonte de luz natural constante e tudo, prefira fazer com que essa luz venha por detrás do prato. Parece ser contraintuitivo. Todo mundo fala que nunca deve se fotografar contra a luz. Nesse caso, é interessante. Eu vou explicar por quê. Quando você tiver essa fonte vindo por detrás do prato e for uma luz bastante, que ela tenha consistência, você usando um rebatedor na frente do prato para fotografar, de preferência fotografar a 45 graus, mais ou menos numa altura, você com a coluna ereta olhando para o prato, é essa a ideia. É o ponto de vista do comensal. Por que é o tipo de foto mais comum de gastronomia? Porque simula essa relação do comensal com o prato. Você coloca uma folha, um papel sulfite, rebatendo a luz que vem de trás, isso vai bater na frente do prato e vai trazer todas as informações que já falei de textura, cor, o mais próximo possível do real. Tenta evitar filtro. Filtro normalmente acaba mentindo um pouco as cores. Então, fuja do filtro. Tenta usar filtro. Só se for um filtro que você vê lá. Tem alguns filtros para comida mesmo, gastronomia, glamour para gastronomia. Às vezes pode funcionar, mas na maioria das vezes, além de tirar a nitidez do prato, ainda vai bagunçar a textura e a cor vai ser esquisita. Então, você olhar para um tomate meio pink, não vai dar certo. Ninguém vai se sentir atraído por um tomate pink.